E aí é mano não dá não nubiu tá na minha cola aqui tá me seguindo olha aí olha aí olha ele doido, ó Nupio me seguindo, ó louco, ó Nupio doido, quer namorar comigo, fala, fala garoto, quer namorar comigo, ué cara, eu sou macho, porra, lá, lá, olha, olha isso galera, eu ando no shift, o cara no cavalo, o Nupio quer namorar comigo, sim, moçados, aham, puta, esse Nupio vai entregar o jogo, mano, fodeu, opa, ele serviu de cobaia, hein, O Nupio quer namorar comigo, Nupio, Nupio, fila da puxa, cadê ele, cê, tá louco, meu Nupio tá foda, mano, ai caralho, mano, esse Nupio é um desgraçado, vou enrolar O Nupio, ó louco, meu, ó Nupio, olha pra bonequinha, mano, que coisa linda, mano, eu vou morrer, Ele serviu de cobaia, doido, Não muda, eu estou fora, Não adianta, O Nupio, ó louco, meu Nupio encostou em mim, doido, Ah, Nupio, sai daqui doido, sai do tiozão, louco, Meu Deus, meu Deus, Opa, ouve amiga, ouve, 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 Eita porra, Só que aqui tem um Nupio aqui me seguindo que tá difícil, cara, acho que quer namorar comigo, hein, vamos lá no Silvio Santos, hein, cara, programa Silvio Santos, quer namorar comigo, parceiro? Não é assim não, cara! Obrigado! Obrigado!